Olha aí pessoal, cadelinha com a patinha machucada, gente eu vou pegar ela, vou tratar Vou tratar, vou tratar até a patinha dela ali ó gente, ó Ela não consegue caminhar pessoal, vou pegar ela Como vocês viram a pata dela cortada Vou pegar ela gente, não vou deixar, olha como é que tá a faixa aqui gente Há condição de eu deixar uma cadela assim Gente, por isso nós temos que lutar por castração gente, aí não fica esses bichos jogados na rua Até mais pessoal